Saudações, eu sou o Android e nesse vídeo eu vou fazer os melhores spin-offs dos desenhos animados. Então quem deu a sugestão vai estar na descrição, chega de enrolação e vamos lá! 10. Os Amigos da Justiça, spin-off de Dexter e as Meninas Superpoderosas. Nós acompanhamos principalmente esses três, Van Halen, que é uma paródia do Thor, Major Gloria, que é uma paródia do Superman com o Capitão América, e o Inquebrável Krumk, que é uma paródia do Incrível Hulk, que dividem um apartamento no subúrbio e embarcam em diversas aventuras, principalmente que eles lutam junto com outros super-heróis contra super-vilões. Uma série que, no meu ponto de vista, deveria ter um reboot, é sério. Imagina o potencial de uma série dessas, um reboot que dá pra misturar o humor juntamente com a ação. 9. A Guarda do Leão, spin-off de O Rei Leão. Kyle é o filhote mais novo de Simba e Nala e irmão de Kiara, que ganha o poder do rugido com o qual permite que ele seja o líder da Guarda do Leão. E para completar a Guarda do Leão, ele deve encontrar o mais corajoso, o mais forte, o de melhor visão e o mais rápido. Só que, em vez de chamar leões, ele acaba chamando seus amigos, que são de outras espécies, e assim se torna a primeira Guarda do Leão inter-espécie. E apesar de ter algumas histórias meio bobinhas, com cantorias de estourar os ouvidos, é notório ver como ele expande a mitologia do Rei Leão e é até divertidinho. 8. Pink e o Cérebro, spin-off de Animaniacs. Essa série é muito nostálgica e quem conhece ama. Nós acompanhamos Pink, um rato pouco inteligente e bobinho, e Cérebro, o rato mais inteligente que quer dominar o mundo, mas é frustrado pelo seu amigo. Essa série tinha um humor bastante inteligente, mas o que supera tudo isso em Pink e o Cérebro, era a frase, puxa cérebro, o que faremos essa noite? A mesma coisa que fazemos todas as noites, Pink, tentar conquistar o mundo. E uma das músicas de abertura mais icônicas que dá vontade de cantar, é impossível você não cantar junto. 7. Missão Pantera Negra, spin-off de Vingadores Unidos. Apesar de eu não curtir muito Vingadores Unidos, é sério, eu prefiro os super-heróis mais poderosos da Terra, é notório que em Missão Pantera Negra a gente consegue gostar da missão, porque o Pantera Negra é relativamente carismático, o Wakanda é belíssimo, dá pra ver a relação dele com a família e com seus super-vilões, e é sério, só isso que eu tenho a dizer, é divertidinho. 6. Space Ghost Costa Costa, spin-off de Space Ghost. O Space Ghost dessa vez, apresenta um programa de entrevistas, em que ele entrevista diversas celebridades reais, onde mistura desenho animado com pessoas reais, e tem várias sátiras e piadas de duplo sentido e bem adultas, tanto é que ele é considerado um dos melhores desenhos adultos. 5. Projeto Zeda, spin-off de Batman do futuro. Nós acompanhamos Zeta, um robô militar que acaba criando emoções e consciência, e acaba fugindo do governo, usando sua habilidade de camuflagem, ele se juntarrou pra fugir do exército, e era uma série bem divertida, com uma temática bem mais de perseguição. Tinha umas ações? Tinha. Mas infelizmente isso não conseguiu salvar ele de seu cancelamento, que tinha muita história pela frente. 4. Freakazoid, spin-off de Animaniacs. Eu sei, Animaniacs deu muitos spin-offs. Pois bem, nós acompanhamos Nexter Douglas, um menino comum que quando ativou uma área do computador, acabou indo para o hiperespaço e ganhou superpoder, e se transformando no Freakazoid, toda vez que ele fala, é animal! Então, o Freakazoid é um dos super-heróis mais engraçados, enérdicos e bizarros que existem. Com seu amor no-sense, momentos que ele quebra a quarta parede, e que a gente ri muito com seus lãs pecuriáris, piadas completamente inteligentes. Sério, Freakazoid é louco. 3. Duck Dodgers, spin-off de Looney Tunes. Nós acompanhamos Duck Dodgers, que acabou sendo congelado por muito tempo, e acordou no século 24 e meio, e para provar de ser um super-herói da Terra, ele, junto com seu cadente, enfrenta uma ameaça dos marcianos. Uma ficção científica completamente hilária, repleta de ação, e que tudo que as pessoas que assistem ficção científica gostam. Um dos melhores spin-offs de Looney Tunes, do meu ponto de vista. Ou melhor, pode ser facilmente o melhor spin-off. 2. Os Casas Grandes, ou Los Casas Grandes, spin-off de The Loud House. Nós acompanhamos Ron Yannick, que se muda para a cidade, para morar junto com sua família, e então a gente embarca em diversas aventuras, bem parecidas com The Loud House, mas é claro que são os Casas Grandes. Apesar de ser muito parecido, continua tendo o mesmo sucesso de The Loud House. Eu particularmente gosto. 1. A Pantera Cor-de-Rosa, spin-off de A Pantera Cor-de-Rosa. Como assim? Você deve estar me perguntando. Para começo de conversa, ela começou como uma coadjuvante nas histórias, que se chamava também Pantera Cor-de-Rosa, mas o protagonista era o Espetroclusor, que tentava ao máximo pegar essa Pantera, só que ela sempre driblava ele. E aí, com o sucesso dessa Pantera, ela conseguiu a sua própria série, que agora sim se chamava Pantera Cor-de-Rosa, em que ela era protagonista, e era bem parecido com Looney Tunes, Pica-Pau, mas também acabou ficando muito chato com a remoção do politicamente correto, e também nunca foi tão querida assim, quanto Looney Tunes, Pica-Pau ou semelhantes. O único mérito que posso apontar é a música icônica. Menções Honrosas, Os Mistérios de Piu-Piu e Frajola, Star Wars Rebel, Star Wars The Clone Wars, as duas versões, e Batman do Futuro, apesar desse último não considerar como spin-off. E esse foi o vídeo de hoje, se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, comenta e dá seu like, dê sugestão em este vídeo, e você se inscreve no canal. Também não esqueçam de ativar as notificações, e deixe o like, caso gostem do like. Então, eu sou Android, tchau.